Na caminhada da cidadania, hoje, sexta-feira, na Messejana, que nós agora acabamos de chegar na Praça Central aqui de Messejana, com a presença do nosso companheiro Elmano Freitas, candidato prefeito, candidato do Lula, da Dilma, da Luisiane e do povo dessa cidade que aprendeu a participar de um governo que defende a participação popular. E estamos aqui com a presença de um grande companheiro, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, companheiro Herberts, que vai dizer para nós a sua opinião sobre essa caminhada. Uma linda caminhada, uma caminhada que foi uma festa, uma lição de cidadania, o povo todo participando, saindo às ruas para conhecer o nosso futuro prefeito. Nós só temos que nos alegrar, porque isso a rua mostra que cada vez mais estamos avançando. E vamos ao segundo turno e vamos à vitória. Companheira, fala aqui para nós um pouco essa sua experiência em ser uma seguidora do blog da Dilma. Olha, Daniel, você arrasou. Foi uma iniciativa que está bombando. Não tem quem não procura e quem não se veja no blog da Dilma. Está arrasando, meu amigo. Parabéns. Aí, Daniel! Fortaleza Consciente vai novamente renovar Tem gente nova chegando e merece o seu lugar Gente séria preparada, dedicada e competente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente